Esqueira, por favor, sem caô Escuta o que o Johnny falou, então Chego pesado com o mano agora na casa Aqui do amor do Felipe, veja como é que eu já chego flipando Vai vendo que eu não tô conjuntivite O bagulho tá louco, cê liga no papo Que o beat tá querendo virar Abaixa a porra do beat pra minha voz não precisar aumentar Então, chego pesado com o mano agora te mostrando Como que eu já chego fazendo meu freestyle Veja como que o Johnny quer chegar aqui no Sabatinho animando esse baile Vai vendo como é que eu já chego e me amarro Vai vendo como é que eu não tô nem de carro Mas eu tô bolado, o que eu vou dar agora A porra do trago do meu cigarro Posso entender pra tragar Já parei pra respirar A fumaça eu vou soltar, não viu? Pode avistar Aê, já cheguei com os mano Que tão fazendo vários bagulhos Eu vou chegar improvisando Vou abrir meu Facebook pra mostrar que não tem truque Pra ver como que é que eu não sou nem o Luciano Hulk Mandaram eu rimar com boneca Como eu já tenho 20 anos Boneca pra minha pepeca Então vou rimar com isso Vou rimar no sapatinho Veja como é que é o Johnny que chega pesado mostrando que é um só caminho Boneca que eu gosto da beça E não tem pai ninguém Eu chamo vem minha Barbie Vem minha Barbie Ela fala vem meu quem Vem meu quem Só tipo do bonequinho Veja como é que é o Johnny que chega mandando pra tu E como é que eu já chego no sapatinho Amassa Johnny Vou amassar Vou vejo a página aqui Pra ver o que os cara vai falar Johnny Manda um salve pra Senal Onde que essa porra Onde Marilé Compra a porra Royal Não sei onde é o Arsenal Nunca fui e nunca vou Mas pide o salve Eu vou mandar o salve sem caô Salve pra Senal Tamo junto e misturado em São Gonçalo Nunca ouvi porque eu não sou Roberto Cara e tô tranquilo Responde se tu tá se identificando Se liga no papo mano Que eu já tô falando Mas com o trabalho da Reset ou da TVL Eu vou te responder parceiro Sem usar o 2L Eu tô mais colado com o pessoal do Reset agora Mas tem que ter Reset minha família Nunca vou embora Tipo Agora o bagulho tá indo bem Mas antigamente eu morria mais ou menos Isso eu não falo mal pra ninguém Então eu vou continuar lendo Não tenho mais nenhuma palavra Alguém falou uma palavra pra mim poder fazer uma improvisada? Isso aqui Chamou de preto e de negão Eu sou negro igual a câmera do cara Basilo Eu sou preto mesmo mano Eu vou fazer até uns mares Sou preto mesmo honrando Mano os zumbi dos palmares Eu quero que se exploda Eu sou preto E se foda eu não sou preto Eu tô pegando todas as branquinhas todas Sobra uma pra ninguém Que o negão faça o cerol Chega pesado com as mina brigando o sol Tomando um miscó O valor tá falado Ficou sem saber Eu vou mandando aquilo proceder Quem tá presente eu mando a MK Que é primo de Alex Tu não sabe quem é Alex É o que tão forte o cuco do Rex Esse bagulho é louco meu mano Tua nem musica já chega pesado Batendo em vocês E agora com a base virando e tal Deixa eu chegar jogando logo Freestyle pra tudo Meu como é que eu não tô de bobeira Vai vendo como é que eu já rimo Agora no tanque Amanhã eu até na cantareira Onde você quiser que o Johnny rima O Johnny já chega rimando Mostrando pra tudo Tu fica apagando Enquanto a língua já tá lhe embolando A saliva da volta Vai vendo como é que eu já chego pesado Sou MC Johnny Meu mano respeita que eu chego Faço meu improvisador Eu fecho meu flow Eu fecho o hashtag RTDR O que que tu quiser Eu fecho com o bode todo E já divido a mulher Que mais pega na rua Pega a visão do bagulho Meu mano pesado Johnny vc queria Chega agora te mostrando Como que ele chega Fazendo logo improvisado Você pode tentar entender O que eu faço Mas você não vai entender Porque isso daqui Que é o verdadeiro R.A.P. Você faz o que eu faço Não faça não Porque tu não aguenta Para mim tu é bundão Sua de passear com a minha renova Vai vendo como é que o Johnny se envolve Vai vendo como é que eu já ganho Freestyle e minha arma é mais pesada que 5 revolta Como é isso? Me explica Não vai me explicar não Então vamos pensar Alguma coisa pra improvisação Salve rapaziada Ae, R.A.T.G. em Sertã Daqui a pouco com o boy Nós ida Hoffman Hoffman que tá na pista Tem camisa, tem boné Vem casaco pra nós distribuir Pra samurai e pelé Pra quem tu quiser Vou te mostrando com muita fé E o babaca que não tem Hoffman Vou voltar de ré então Vou gravando a musiquinha Sem gracinha Mandando como é que pro Freestyle E nós não perde a linha Ae mulher Deixa eu enxapar Deixa eu enxapar Breve em breve tá na pista Curti lá então curti lá Que o bagulho é louco Curti e compartilha Mostra pro seu primo Pra sua tia Pra geral da tua família E mostra pros amigos também Que vocês vão ver como é que eu já jogo No Speed Flow Que eu jogo pra fazer a rima Bailem Pode pegar a visão Tá saindo tudo Johnny MC É meu flow Tem conteúdo Você pode jogar o beat que tu quiser Porque eu chego mostrando pra tu como Que eu tenho o Johnny O PK e o Pelé É só menor com o Beat Vado e com o Voo Tô bom Pegou a visão Fusão Viu como é que cê não aguenta ou não? Isso é meu flow Mas acelera E nós diminui a produção A hora que nós quiser Porque sabe No freestyle eu brinco Johnny MC Fica o Aralima Numero 5 E o bagulho tá louco Tá geral presente Isso aí que é o bagulho todo Eu sou inteligente Então afirma Que a firma é vizinhança Tá firmado piranha, não conte pras criança Então conta pras piranha que a firma é vizinhança E se vir perder a calcinha vai voltar sem esperança Porque cê sabe, o beat já acabou E como sempre Johnny chegou no freestyle improviso Tem